Uma boa tarde, hoje é o dia 20 de setembro de 2012, está no ar a TV Câmara a imagem da cidadania e daqui a pouco começa a transmissão da 55ª reunião ordinária de 2012. Na pauta da ordem do dia, há dois projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores para o uso da tribuna livre, está inscrita Sabrina e Conceição Santos com o assunto avaliação da educação no município. Começa agora a 55ª reunião ordinária de 2012, da 22ª legislatura. TV Câmara, a imagem da cidadania. Boa tarde a todos. Às 14 horas e 4 minutos, hoje do dia 20 de setembro de 2012, não havendo quórum para a realização da reunião. Se o senhor quiser passar por demais. Obrigado. O senhor presidente vai vir, não? As 14 horas e 5 minutos, do dia 20 de setembro de 2012, evento coartimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho daqui a 45ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Antônio Poduano que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Posteriormente, o vereador Hilton de Guiar que faça a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O trecho que vamos ouvir é da carta de São Tiago. A fé sem obras, de que aproveitará irmãos? Se alguém dizer que tem fé, se não tiver obras, acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e fortalecei-vos, mas não lhe dera o sustento para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé. Se não tiver obra, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Cres que há um só Deus. Palavra da salvação. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 17. Primeiro, toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. Segundo, ninguém pode ser habilitariamente privado da sua propriedade. Quero agradecer ao Antônio Padoano pela leitura da Bíblia Sagrada, também o vereador Ildeguiar, pela leitura de um trecho de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com a presença do nosso presidente Anderson Saleme, passaremos as condições de trabalho ao presidente Anderson Saleme. Obrigado. Obrigado. Agradeço, vereador vice-presidente Edmar Rodrigues, pela condução da reunião na nossa ausência. Solicito... Solicito... Solicito do... Solicito dos vereadores discussão e votação da ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário Adó que a leitura das correspondências e comunicações. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Reunião ordinária. Sabino e Conceição Santos, rua Tuiti, número 154, baixo São José. Assunto. Avaliação da educação do município. Expediente do Executivo. Projeto de lei. EM-062. Autoriza o Poder Executivo a dar em pagamento de imóveis de propriedade do município para a empresa Gaslar. Comércio de imóveis imitados e outras providências. Autoriza o Executivo. Projeto de lei de número EM-063, barra 2012. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Junta de Administração o crédito especial no montante de R$ 5.000,00. Autoria do Executivo. Emenda de número CM-040, barra 2012. Projeto de lei de número CM-047, 2012. Fica estabelecido no 1º de junho a data da comparação do dia municipal, círculos de orações da Igreja Assembleia de Deus, dos grupos missionários, mulheres, departamento feminino, ministério da mulher, união feminina, grupos de mulheres, ou qualquer uniclatura que seja ligada ao trabalho feminino das igrejas de evangelho de Divinópolis. Ofício número 18, barra 2012, do Executivo. Responde a indicação do vereador Anderson Saleme. Ofício 11, 2012, do Executivo. Que responde a indicação do vereador Beto Machado. Ofício número 42, 43, 2012, do Executivo. Que responde a requerimentos do vereador Edson de Souza. Ofício número 13, 15, 2012, do Executivo. Que responde a indicações do vereador Ilde Aguiar. Ofício 0203, 2012, do Executivo. Que responde a indicações do vereador Antônio Pandoano. Ofício número 034, 2012, do Executivo. Que responde a indicação do vereador Pastor Paulo César. Ofício número 24, 37, 38, 2012, do Executivo. Que responde a indicação do vereador Roberto Pedro Bento. Ofício número 28, 2012, do Executivo. Que responde a indicação do vereador Rodson José Milton. Companhia de Estamento de Minas Gerais. Comunicação externa número 163, a Câmara Municipal. Visando atender a portaria 29, 14, 2012, do Ministério de Saúde. Informamos que o resumo qualitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas do sistema de prececimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos e Chacras Belo Horizonte durante o período de 1 a 31 de 8 de 2012. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Instituto do Alto Pará. A Câmara dos Deputados, Orçamento da União. Recurso de Orçamentos da União pagos pelo município. Orçamento do Brasil, fiscalize. Da Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Orçamento Fiscal da Seguridade Social. Recurso de Orçamento da União pagos ao município. Do dia 24 do 8 de 2012. Câmara dos Deputados, Orçamento da União. Recurso de Orçamento da União pagos ao município. Dia 24 do 8 de 2012. São esses, Sr. Presidente, os pedidos do expediente dessa tarde. Agradeço o vereador Edmar Rodrigues. Solicito ainda que leia as proposições. Indicações de número 224, 225, 226, 2012. Ao vereador Anderson Salemi. Moção congratulatória de número 81, 2012, vereador Antônio Paduano. Sr. Presidente, são essas indicações. Agradeço, secretário Adoc, pela leitura das correspondências, comunicações e proposições. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios de comissão. Não havendo manifestação, ouviremos, então, tribuna. Informamos que assinou o termo de responsabilidade conforme artigos 267 a 270 do Regimento Interno. e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre, que terá oito minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais dois minutos com aprovação do plenário. A tribuna dessa tarde, Sabrina Conceição Santos, que vai discorrer sobre o tema Avaliação da Educação do Município. Seja bem-vinda, Sabrina. Não estando presente, passaremos, então, à inscrição dos pronunciamentos dos vereadores. O primeiro inscrito é o vereador Geraldinho da Saúde. Excelente, Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos visitam nesta casa. Quer comentar, Sr. Presidente, inicialmente, a todos os servidores dessa casa, os que dão apoio nos nossos cabinetes, levando informação para as pessoas que aqui buscam, nesta casa, um apoio nas suas dificuldades, nas suas demandas. E nós, da saúde, a gente sabe das grandes demandas que nós temos hoje. Então, hoje minha fala vai ser bem rápida, bem objetiva, Sr. Presidente. Para lembrar da importância do deputado Jair Martins em todo o processo, no que tange à questão da saúde. Ontem, estive em Brasília com o deputado Jair Martins, acompanhando institucionalmente como vereador e presidente da Comissão de Saúde, onde o Hospital São João de Deus, desde o mês de maio, nós provocamos um encontro com todos os deputados da nossa cidade, autoridades desse município, para que pudesse auxiliar o Hospital São João de Deus, que é uma instituição, que é a única instituição que presta serviço ao SUS em Divinópolis. Muito bem. E ontem, Sr. Presidente, o que me causou alegria é que esse primeiro encontro que aconteceu no São João de Deus, e que agora o vereador Beto Machado, que quero te agradecer por prestar atenção no meu depoimento, e nós sabemos dessas demandas que nós temos em Divinópolis, o deputado Jair Martins, tem sido, de fato, um grande batalhador para o Hospital São João de Deus. Por quê? O hospital é uma instituição que presta serviço ao SUS, uma instituição séria, que ali tem inúmeros profissionais comprometidos com a vida. Apesar das dificuldades, dos desafios até negativos que aconteceram nesses últimos tempos no Hospital São João de Deus, mas a instituição está acima do homem. E aí, eu quero ressaltar a nossa importância política de salvar o hospital. Então, ontem o encontro que foi o que aconteceu na Caixa Econômica Federal, em Brasília, com toda a equipe técnica da Caixa Econômica Executiva, para que buscasse um financiamento, ampliar esse financiamento, para que pudesse ter mais tempo, dar um fôlego no Caixa do Hospital São João de Deus, para poder ampliar assim, e também reduzir as taxas de juros. E ontem começou esse avanço. A Caixa se propôs a ser a grande parceira do Hospital São João de Deus. Por quê? Hoje o hospital instituiu um conselho também, um conselho curador, com pessoas muito sérias de nossa sociedade, que compõem este conselho. Essas pessoas estão lá para construir um novo formato de gestão, uma governança neste grande hospital, que é um hospital de alta complexidade, e que presta serviço à vida. Haja visto o Hospital do Câncer, quantas vidas tem salvado ali. Haja visto a nefrologia, quantas vidas tem salvado também. E haja visto também a hemodinâmica, cirurgia cardíaca, quantas vidas tem sido salva. Então, a instituição é maior do que as falhas humanas. E nós não poderíamos, então, fechar os nossos olhos a este problema, que hoje o Hospital São João de Deus apresenta. Então, quero aqui ressaltar a importância do deputado Jair Martins. Este deputado, que ao longo dos seus cinco mandatos, todos os prefeitos que passaram nesta cidade, teve o seu apoio, teve a sua consideração política, e a sua consideração moral com esta cidade. E assim preservando os votos que aqui ele sempre teve. Por isso, ele foi um grande parceiro ontem, nesta mesa de negociação, buscando os caminhos para este novo financiamento, para esta nova solução que se apresenta ao Hospital São João de Deus. Então, o Partido da República, através do nosso líder maior, que é o Jair Martins, e quando me convida para participar como presidente da Comissão de Saúde, nos remota, então, a um compromisso com a cidade. Que a saúde, ela realmente, ela vive um dos problemas mais graves hoje no país, que é a falta de profissionais médicos, que é a falta de prestadores de serviços. E este grande prestador, que é o São João de Deus, não pode deixar o teu apoio dos homens públicos dessa cidade. Então, iniciou-se ontem um processo que, em maio, foi dado o chute inicial, quando eu fiz um convite para que os deputados de nossa cidade, e aí todos os deputados compareceram, o senhor prefeito, a secretária de saúde, toda a equipe de saúde buscasse ouvir do novo superintendente do Hospital, o Dr. Euler, para que ele, então, desse um raio-x do que realmente o hospital estava vivenciando, e que a gente pudesse somar esforços políticos, através de recursos, então, para que pudesse ajudar a financiar a saúde de Vinópolis. Então, hoje, minha fala é essa. Ressaltar a importância dos homens públicos sérios que essa cidade tem. E aqui, reverenciar o deputado Jair Martins, que, mais uma vez, abra sua agenda um dia todo para acompanhar o Hospital São João de Deus, o único prestador do SUS, de alta complexidade, na região centro-oeste. Isso é importante. Isso é salvar a vida. Isso foge à questão partidária. Isso foge à questão política. Isso é questão de apoio humanista. Muito bem, senhor presidente. Eu quero, então, agradecer a sessão da palavra, e, para terminar, então, agradecer a este homem público que Divinópolis tem hoje, que é o deputado Jair Martins, que, todas as vezes, foi chamado para resolver os desafios que Divinópolis apresenta, ele sempre teve presente. E eu, como vereador, presidente da Comissão de Saúde, que vossa excelência me conduziu no meu quarto ano à frente da presidência, estou sempre à disposição de todos os assuntos relevantes à saúde nessa cidade. Muito obrigado a sessão da palavra, senhor presidente. Parabenizar o vereador Geraldinho da Saúde, esse vereador que tem trabalhado muito pela saúde de Divinópolis, indo à Brasília resolver problemas graves do Hospital São João de Deus. Em seguida, ouviremos o decano dessa casa, vereador Antônio Paduano. Meu caro presidente e amigo Anderson Saleme, demais membros que acompanham a nossa mesa de diretores, colegas vereadores, imprensa que representam, senhores que nos visitam nesta tarde, imprensa, nossa, boa tarde. Sr. Presidente, hoje, eu recebi em mãos um panfleto dizendo Hermida com Vladimir, Hermida teve muitas melhorias e vai ter muito mais. De forma, Sr. Presidente, que eu se senti muito feliz por a hora que nós passamos a ler o conteúdo deste panfleto. São aproximadamente 20 itens que foram construídos e melhorados em Santo Antônio dos Campos. O que eu quero dizer com isso, Sr. Presidente, é muito importante. Eu gostaria, nesses itens, que ainda faltam alguns, que nós temos certeza que lá foram construídos, na sede do distrito e também no perímetro rural, mas o que eu quero dizer, Sr. Presidente, eu quero fazer uma menção muito especial a um item que diz aqui, reforma do polio esportivo José Gontins da Silva. Sr. Presidente, eu estou dizendo isto porque todos estes itens, 80% desses itens, quem foram relatados aqui, passaram por esta casa. Foram, então, indicações, requerimentos dos vereadores e foram aprovados também. Então, o que nós entendemos, Sr. Presidente, é que esta casa é muito importante. Por quê? Porque a nossa missão é justamente esta, que nós sempre falamos e repetimos, mas entre elas, nós temos aqui, por exemplo, a indicação. E estes itens que estão aqui, eu entendo que grande parte deles foram, então, indicados, reivindicados por os vereadores desta casa. E nós sentimos muito felizes por que, Sr. Presidente? Reforma do polo esportivo. Desde há muito tempo, esta casa, através de vereador, dos vereadores, através do povo de Santo Antônio dos Campos, vem pedindo a reforma e ampliação do polo esportivo, que estava em péssimo estado de conservação. e, referindo ao polo esportivo, nós ficamos bastante felizes porque hoje ele está quase completo na sua reforma e ampliação. Porque, anteriormente, ali é o local onde a população, onde a comunidade tinha os seus encontros para mim na área esportiva, nas festas, e estava quase sem condição de fazer, porque ele estava em péssimo estado de conservação. E eu, passando ontem lá no polo esportivo, eu verifiquei que está ficando muito bom e que vai trazer à comunidade aquele momento de lazer, aquele local para reuniões, aquele local para encontros, aquele local para que a juventude pudesse, assim, então, se divertir dentro do esporte. E não só isso, senhor presidente, foram muitas outras obras importantes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, às vezes, nós não somos bem entendidos, porque, na verdade, o vereador, ele não tem poder, ele não tem suas prerrogativas para fazer obras, mas nós temos poder para pedir. E dentro desses itens que estão relacionados aqui, eu tenho certeza que 80% do que foi feito foi pedido nosso de vereador. E eu não poderia deixar de manifestar aqui, por quê? Porque hoje nós estamos vendo esta obra quase que totalmente concluída e está ficando muito bom e eu tenho certeza absoluta que vai devolver a dignidade à comunidade para que ela possa ali dentro daquele recinto, daquele polo esportivo, ter então ali o seu local de encontro após fazer as suas festas, porque está ficando ótimo. Então, o que eu queria dizer, senhor presidente, é que a missão nossa é essa. E esta casa aqui é muito importante, por quê? aqui não consta hora nenhuma que foi pedido por esta casa, pelos vereadores desta casa, mas nós temos consciência de que isso aqui foi uma lembrança nossa, porque nós, como nós não temos as prerrogativas de poder de fazer obra, mas nós temos o poder de indicar. E nós temos a certeza absoluta de que muitas e muitas destas obras que aconteceram e que vão acontecer, foi pedido por esta casa, por nós vereadores. Então, a gente fica tranquilo em saber que hoje os nossos pedidos, as nossas indicações foram aceitas e para o bem da comunidade. O que hoje está se fazendo, o que se fez, foi para o bem da comunidade. E nós, como representantes do povo, como nós temos essa missão de fazer os nossos pedidos, os nossos ofícios, nossa indicação, nós estamos vendo hoje realizado. Então, é um momento muito oportuno de agradecer ao Executivo Municipal por estas obras tão importantes. Se nós formos analisar, talvez seja obra simples, mas foi de grande proveito. E nós temos que entender que houve bastante melhoria na área de iluminação pública, na área de melhoria das estradas rurais, que nós estamos vendo aqui, também, que foi reivindicação nossa, dos vereadores. Na área, por exemplo, de asfaltamento, que nós também não deixamos de pedir. E de forma, então, que nós sentimos, então, nós sentimos, então, realizados, em parte, por aquilo que nós, por aquilo que nós reivindicamos e estamos vendo hoje acontecer. então, em nome da população do distrito de Santo Antônio dos Campos, da sede do distrito, do povo rural e de toda a comunidade, nós queremos, então, deixar aqui os nossos agradecimentos ao prefeito Vladimir de Farias Evedo, pela atenção que ele tem em relação às melhorias que foram realizadas e que surtiram muito efeito e de formas, então, que isso é que é importante. O que eu quero dizer, senhor presidente, com isso, é que esta casa está atenta por tudo aquilo que nós temos por direito e por obrigação de trabalhar e reivindicar, nós temos que fazer a quem? Ao executivo municipal que tem o poder de fazer obras e elas chegaram e chegaram para o bem, para o benefício e de formas, então, que em nome daquela população, em nosso nome particular, até em nome desta casa que tiveram os projetos aprovados e que hoje está sendo uma realidade e que eu espero que continue acontecendo, porque nós temos ainda duas obras importantes que esta casa reivindicou, que nós reivindicamos, que é para o bairro Jardim Primavera e que eu tenho certeza que é a infraestrutura do bairro que foi prometida e que hoje nós temos já parte do projeto aprovado e também, senhor presidente, nós temos que entender que nós também reivindicamos foi o CEMEI e que também já está, já vem dizer, iniciado, porque já foi feito ali, por exemplo, a limpeza do local e que eu tenho certeza que no governo futuro poderá ser construído. Também uma reivindicação nossa, desta casa, dos vereadores e que vai trazer assim para para a nossa população há uma grande melhoria, por quê? Porque a educação é algo principal e hoje nós podemos ter aproximadamente hoje mais de 200 alunos já inscritos que não tem condição porque ainda o que tem lá não comporta. De forma do senhor presidente, esta é a nossa palavra e mais uma vez aqui fica o agradecimento ao Executivo Municipal, principalmente à Secretaria de Esportes por essa atenção que deu ao nosso distrito que vai resolver um sério problema que nós tínhamos e de formas, então, que nós ficamos muito agradecidos. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Nós parabenizamos o vereador Antônio Paduano, realmente ele disse em nome do Poder Legislativo são conquistas desse vereador de 10 mandatos que se não fez tudo, fez a maioria das melhorias que foram possíveis para este parlamentar. eu agradeço e reconheço a importância do vereador Antônio Paduano. Ouviremos agora o vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, liderança comunitária, nossos funcionários, telespectadores da internet, uma boa tarde a todos. a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo algumas administrações e muitas propostas de fazer viadutos, construções de ponte, no anel rodoviário. eu estou achando estranho porque a Nascenda Gerais esteve nessa casa e mostrou aquele belíssimo projeto para nós. Quanto tempo tem aquilo? Deve ter uns dois anos. Chamou toda a liderança de Divinópolis, empresários, comerciantes, liderança comunitária, vereadores, deputados, e trouxe um belíssimo dos projetos com pontes, viadutos, com passagem de níveis, ali na entrada do Icaraí, fazer um atalho na rodovia, melhorando aquela entrada, e a gente vê aí, foi feito trincheira, alça, agora sinalização eletrônica, olha, é o município, é o governo que faz isso? E o dinheiro que nós pagamos? Esses dois pedágios. isso aí eu acho que devia ser fiscalizado pelo Ministério Público, é uma vergonha, não deixa a empresa entrar em Divinópolis, o dinheiro que é arrecadado vai para o ralo, o que que essa Nascenda Gerais tem feito aqui para o nosso município? Impedir as indústrias, levar o nosso dinheiro e não faz absolutamente nada. E, agora, aquele projeto tem de ser feito, aquele projeto que a Nascenda Gerais mostrou para nós aquele compromisso que a Nascenda fez com o município, tem de ser executado. Agora, não é o município, o Estado, a União, que vai construir ponte com passagem de nível, que vai fazer viaduto, fazer aquilo. Espera aí, espera aí, isso é uma vergonha, essa Nascenda Gerais. A gente fica triste com a reforma tributária que tem que ser feita o município. Eu vejo o senhor prestando atenção no meu pronunciamento. Foram embutidos cinco impostos a mais aqui em Divinópolis. Precisa fazer uma reforma tributária urgente no nosso país, mas precisa fazer uma reforma para Divinópolis. Vem esse pedágio. Depois, encheu a cidade de estacionamento rotativo. Você paga IPVA, precisa circular na estrada ou na cidade. Depois, vem essa fábrica de multa. No início da administração, nós era a favor da guarda municipal. Primeiro projeto ser protocolado aqui nessa casa, um anteprojeto enviado ao Executivo da criação da guarda municipal e a guarda mirim, projeto 01, anteprojeto 01 e 02. Então, criou-se a fábrica de multa, essa guarda municipal, esse pedágio, o IPTU do cemitério, que foi embutido, agora o esgoto para a Copaz. E o esgoto da Copaz, eu falei na reunião passada, essa realmente foi uma covardia. Uma covardia. Porque tem quatro fontes para buscar recursos no governo federal. Tem a transposição do Rio São Francisco, nós fazemos parte da bacia de São Francisco, tem dinheiro, o ministro falou, são 5 bilhões de reais para a transposição do Rio São Francisco. Não adianta ter canais e não ter água. dois milhões é para tratar as áreas de APP, os corgos, as minas, os brejos, recuperar os rios. Então, são dois milhões, dois bilhões de reais para tratar a bacia do São Francisco. Está lá, da transposição do Rio São Francisco. ICMS ecológico. Segundo, os fundos perdidos. Terceiro, ICMS ecológico. Transposição do Rio São Francisco, ICMS ecológico, fundos perdidos. Ainda tem mais uma fonte. São quatro fontes para buscar recursos no governo federal. O prefeito do Cajuru foi lá e buscou o dinheiro para fazer o tratamento do esgoto do Cajuru. E nós? Aqui, não foi buscar esse dinheiro. Então, são cinco impostos que foi colocado, guela abaixo da população de Minópolis, que nós precisamos verificar isso. Não pode continuar dessa forma. O povo não aguenta mais pagar imposto. PTU de cemitério, estacionamento rotativo, fábrica de multa, pedágio e agora esgoto para Copasa. Basta. Não pode. E agora? Essa vergonha da Nascenda Gerais, proposta de candidatos falando que vão fazer viadutos, fazer pontes. E a Nascenda? Para que nós pagamos a Nascenda Gerais? Então, é preciso os próximos administradores que vão chegar, que vão ganhar essas eleições, que vai, o Executivo, o Legislativo, os deputados, precisa fiscalizar melhor essa Nascenda Gerais. Essa vergonha. E exigir que realmente faça essas obras. E não negociar uma coisa que já está proposta no projeto dela. Uma coisa que nós estamos pagando e caro. Então, senhor presidente, eu chamo a atenção, nesse sentido, para uma fiscalização melhor, cobrança melhor da Nascenda Gerais, que realmente não está fazendo nada a não ser levar o nosso dinheiro. Senhor presidente, é o nosso pronunciamento. Muito obrigado. Agradeço, vereador Roberto Bento. ouviremos agora o vereador de Hermida, Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam nessa tarde, internautas da NET Câmara, boa tarde a todos. senhor presidente, primeiramente, quero parabenizar o vereador Geraldinho da Saúde, por ter ido até Brasília na busca de ações que possam, de certa forma, ajudar o nosso hospital São João de Deus. Eu sempre digo nessa casa, senhor presidente, senhor vereador Geraldinho, que o parlamentar e o municipal, ele tem a obrigação, sim, como diz o vereador Edson Souza, de ultrapassar as limítrofes do Gafanhoto, de Amadeu Lacerda e também do Ruburitiz, os limites do município no intuito de buscar situações que possam ajudar o nosso munícipe. Então, parabéns a vossa excelência, que ontem ainda foi à Brasília, retornou, já trouxe boas notícias para nós a respeito aí do Hospital São João de Deus. Também quero congratular o vereador Paduano e dizer, vereador Paduano, esse pronunciamento de vossa excelência a respeito deste balanço prestação de contas do nosso prefeito, Vladimir, isso integra, demonstra que nós fizemos uma grande dobradinha neste mandato e, evidentemente, que todos os pedidos que estão aí sendo relatados nessa prestação de contas foi uma dobradinha, um, às vezes pedido em conjunto eu e vossa excelência, às vezes por vossa excelência e outro por mim, mas é importante que após aí quase quatro anos tenho que mostrar e, evidentemente, que como vossa excelência disse, de certa forma nos contempla e muito presenciarmos mais de que 15 ações importantes, obras, equipamentos foram destinados para a nossa querida Santo Antônio dos Campos e é importante essa dobradinha que nós fizemos aqui esses quatro anos e me orgulho de dizer isso, que é uma prestação de contas que nós conseguimos aí para o Distrito de Santo Antônio dos Campos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, ontem estive presente na CASP aonde foi lançada a Semana Nacional de Trânsito pela CETRANS e também pela Polícia Militar Corpo de Bombeiros e quero parabenizar a CASP e a todos que lá estiveram por essa iniciativa de nós estarmos de certa forma participando de campanhas campanhas que realmente precisa ser colocada vereador Milton Donizete colocada em prática pois nós sabemos que o trânsito não é só através de veículos nós às vezes somos pedestres e daí a pouco minutos viramos motoristas ou seja então o trânsito é pedestres é motoristas somos todos nós ciclistas motociclistas e é realmente preciso de que essas conscientizações esses programas sejam essas campanhas sejam colocadas em prática porque a cada dia que passa o número grande de acidentes que tem ocorrido principalmente com motocicletas e aí isso vai cair nos cofres públicos e evidentemente no cofre da população porque vão cair no pronto-socorro vão utilizar o SUS vão utilizar os recursos do município pelos acidentes que ocorrem e a cada dia que passa nós vemos um grande número de motociclistas e alguns motoqueiros às vezes muitos motoqueiros que não utilizam o seu equipamento de forma correta dentro da legislação pertinente e aí é necessário que realmente possamos fazer parte dessa campanha e eu queria senhor presidente pediria a vossa excelência que essa casa também pudesse abraçar com mais afinco esse projeto esse programa essa campanha nacional porque nós do poder legislativo nós temos também a obrigação de participarmos e ontem lá senhor presidente fiquei até um tanto quanto assim como parlamentar está inibido por não ver lá o poder legislativo de forma vamos dizer incisiva participando também dessa campanha da semana nacional do trânsito eu acho que nós temos a obrigação sim como parlamentares como instituição do poder legislativo estarmos abraçados e eu gostaria senhor presidente que ainda há tempo de nós aí colocarmos o poder legislativo a nossa casa à disposição de todos esses órgãos vereador Edmar demonstrando que essa casa também ela está preocupada com o nosso trânsito divino apolitano ele é ador Milton Donizete e lá ontem sequer foi mencionado o nome do poder legislativo e ainda quero dizer que nós estamos de certa forma com o poder como vai parlamentares cerceados de exercer a nossa função parlamentar e de sermos ali representantes que nós somos duas situações hoje nós estamos vivenciando duas situações mas não deixamos de ser parlamentares municipais nós somos vereadores estamos vereadores e cada um com a sua campanha eleitoral e o poder legislativo sequer é respeitado ou nem pode nominar o nome do vereador que está participando de uma solenidade ora então vamos fechar essa casa e dizer olha no período eleitoral como nós não podemos ser respeitados e nem citados o nome do vereador vão fechar essa casa e vão esperar passar o período eleitoral e aí sim depois passamos a existir o poder legislativo está acontecendo isso em Divinópolis algumas solenidades e aí que eu quero dizer que se a casa estivesse realmente participando de forma incisiva e aí há tempo ainda da semana abraçar essas causas de campanhas importantes como esta eu acho que realmente nós poderíamos ter um pouco mais de respeito a nós parlamentares municipais bacadinha então ontem participei parabenizo mais uma vez pela iniciativa do município estar também abraçando essa causa da campanha da semana nacional do trânsito mas eu acho que nós temos que reavaliarmos já talvez no ano que vem esse poder legislativo estar abraçando muito mais incisivamente este programa essa campanha que de certa forma conscientiza conscientiza o cidadão a usar melhor o seu veículo Divinópolis hoje chegando a casa de 110 mil veículos as nossas ruas aos fins de semana ficam insuportáveis aonde as outras cidades vêm para aqui os outros motoristas fazerem as compras e aqueles cidadãos que trabalham tiram seus veículos e vão tudo para as ruas então nós precisamos de que realmente seja investido no transporte coletivo seja mais feito mais investimento no ciclismo nas bikes nas ciclovias fazendo com que o cidadão tenha alternativa de mobilidade urbana então fiz esse preâmbulo senhor presidente senhores vereadores para que nós possamos fazer a reflexão a respeito desse programa dessa semana nacional do trânsito de que o ano que vem nós possamos estar mais engajados com certeza torço para que todos possam estar aqui em 2013 reeleitos mas que nós possamos fazer essa reflexão e que o poder legislativo abrace também esses programas essas campanhas sociais senhor presidente eu trago outro assunto aqui que talvez os senhores vereadores também estão vivenciando exceto aqueles que não estão aí na labuta diária na campanha eleitoral quero dizer senhor presidente que a campanha eleitoral todos tem espaço para que possa fazer a sua divulgação no entanto o que está ocorrendo lamentavelmente é de que tem alguns não vou citar nem merece citar o nome desses cidadãos que estão de certa forma agindo dessa forma estão destruindo as propagandas eleitas as propagandas dos candidatos e isso é inadmissível quem faz isso tem que ser banido tem que ser preso é um desrespeito isto custa dinheiro para os candidatos isto custa dinheiro e custa também seu presidente serviço né para colocação é divulgação e o que está ocorrendo e vários outros companheiros me disseram que tiveram também as suas propagandas danificadas retiradas por pessoas inescrupulosas e eu estou fazendo isso porque ontem queimaram cinco banners meu queimaram botaram fogo em cinco banners meu aqui na região do bairro Ipiranga LP Pereira e isso me deixou de certa forma um tanto quanto triste chateado porque quem são essas pessoas que estão tendo tempo é de destruir em vez de preocupar com a sua campanha porque eu acho vereador Edmar vossa excelência também me disse isso vereador pastor Paulo vereador Geraldinho mais dois minutos senhor presidente dois minutos vereador me disseram a respeito que também estão tendo esse problema vossa excelência também me disse senhor presidente que também está ocorrendo isso eu acho que merece respeito e nosso policiamento tomar uma atitude nós buscarmos mecanismos de que esses vândalos esses cidadãos que eu acho que também são pré-candidatos porque se eles estão destruindo evidentemente é que eles também tem uma intenção paralela e não é dessa forma entendo eu vereador pastor Paulo destruindo a propaganda de outros companheiros eu acho que todos nós temos há o momento o espaço mas que tem que ser respeitado então senhor presidente quero deixar aqui essa minha indignação e que nós possamos também buscarmos junto a polícia militar mostrar para esses marginais vamos dizer assim que vão destruir os seus afazeiros lá dentro da sua casa lá dentro do seu escritório lá dentro destrói o que é seu dos outros não respeite o que é dos outros então quero deixar aqui esse repúdio a esse cidadão senhor presidente e para finalizar tem 45 segundos senhor presidente dizer que nós estamos finalizando a elaboração de um projeto de lei que inclusive fomos solicitados pelo meio da construção civil em que obriga as construtoras senhor presidente a instalarem banheiros químicos para atender os pedreiros e os serventes me informaram que não estão tendo as condições adequadas para esses homens que constroem a nossa vida tudo que nós vemos na cidade passa pelas mãos do pedreiro e do servente e ele às vezes não tem as condições adequadas para fazer as suas necessidades fisiológicas e essa lei que eu estou findando ela é justamente um pedido da categoria para que seja realmente destinado os banheiros químicos para que os pedreiros e os serventes tenham dignidade pelo menos naquele momento que ele necessitar estamos finalizando esse projeto senhor presidente estaríamos apresentando ele na semana que vem muito obrigado senhor presidente nós parabenizamos vereador Beto Machado e solicitamos ao vereador vice-presidente que assuma os trabalhos para que possamos usar o expediente senhores vereadores pessoas aqui presentes servidor dessa casa imprensa boa tarde a todos dando os trabalhos eu passo a palavra ao presidente Anderson Saleme boa tarde a todos senhores vereadores público presente imprensa servidores assessores dessa casa em especial aqueles que nos assistem pela netcâmara esse serviço tão importante que divulga em tempo real a nossa reunião ordinária todas as terças e quintas-feiras em primeiro lugar quero cumprimentar os servidores Simon e Silvio França pelo aniversário comemorado ontem dia 19 de setembro são dois servidores excelentes que temos nessa casa e que merecem os nossos cumprimentos as nossas referências para que sejam reconhecidos como servidores muito bons na nossa Câmara quero senhor presidente Edmar Rodrigues dizer que esse assunto destruição de material publicitário propaganda está acima do aceitável nós fizemos o inventário dos materiais destruídos e já são muitas placas muitos banners e para o nosso espanto na manhã de ontem fomos furtados no nosso comitê na avenida 1º de junho 30 banners que seriam colocados então novos sem serem utilizados e mais três caixas de santinhos estaremos fazendo um boletim de ocorrência para que fique registrado que esse vereador não só teve o material destruído mas teve também material furtado material que custou caro e que seria utilizado para a campanha de vereador campanha essa que já estamos em reta final então material que não serve para ninguém a não ser vereador paduano que esse larápio ele seja amigo meu e queira distribuir os banners e também os santinhos mas acho pouco provável porque amigo mesmo não faria isso não levaria um material e com isso prejudicando a nossa campanha quero dizer ainda que a PAI de Divinópolis ela está sendo também reconhecida por esse vereador pela manifestação ontem em favor da aprovação da lei que garante os direitos das pessoas com espectro autista o autismo é um diagnóstico que vem aumentando muito na nossa cidade e falta profissionais qualificados para atender esses casos precisamos garantir essas pessoas seus direitos para que tenham uma qualidade de vida melhor tenham melhores condições de viver na nossa sociedade hoje um grave problema um grande problema que as famílias encontram é a falta de psiquiatria infantil em nosso município no sistema público também na rede privada mas é muito caro temos poucos profissionais que atendem esta questão da psiquiatria infantil com todas as dificuldades de comportamento devido a deficiência as famílias ainda precisam deslocar para outras cidades para conseguir o diagnóstico conseguir o tratamento que às vezes demora muito e o atendimento fica a desejar a mobilização realizada pela PAI e em âmbito nacional ontem é em favor de garantir esses direitos tornando efetiva a inclusão social das pessoas com autismo na escola no trabalho no lazer e em todas as atividades da vida diária é uma vergonha que o sistema público não tem esse profissional para atender esses cidadãos que tem pais tem mães e que tem também um círculo de pessoas que vivem em torno desses cidadãos vale lembrar que amanhã dia 21 de setembro é o dia nacional da luta de luta das pessoas com deficiência essa data foi escolhida pela proximidade com a primavera e o dia da árvore numa representação do nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições neste ano em que esta casa tem como lema inclusão responsabilidade de cidadania convido a todos para junto conosco lutarem por uma Divinópolis cada dia mais inclusiva Divinópolis já tem uma rede de entidades de pessoas de serviços muito boa mas precisa melhorar precisamos que mais e mais serviços mais e mais locais sejam disponibilizados para essas pessoas então prestes do dia nacional da luta das pessoas com deficiência luta no sentido da superação no sentido da conquista no sentido de melhorar as suas condições de vida estamos reivindicando do prefeito municipal Vladimir Azevedo dos órgãos municipais que atendam aos pedidos das pessoas com deficiência e não deixem essas pessoas em condições que às vezes atentam contra a saúde e até contra a própria vida dessas pessoas queremos nesses últimos minutos dizer que várias ações estão sendo feitas aqui nessa câmara a câmara municipal ela está aberta todos os dias para receber a população que tem vários canais de atendimento temos a ouvidoria temos o CAC o sistema de telefonia a internet os gabinetes só não usa a câmara aquele que não tem tempo ou não tem condições de frequentar a nossa casa por isso disponibilizamos no portal via internet serviços que possam também ser disponibilizados para as pessoas que tem dificuldade ou não podem comparecer à câmara municipal eu disse mais cedo que cada vereador ele acaba tendo uma maior força em certas regiões ao cumprimentar o vereador Beto Machado como sendo vereador de Hermida eu queria na verdade dizer que Hermida ela tem um destaque muito grande nessa casa por ter o vereador mais experiente do parlamento e por ter também um vereador do quilate do nosso amigo Beto Machado na verdade nós somos vereadores de Divinópolis não somos vereadores de um bairro de um segmento de um grupo mas Hermida estive lá ontem percorri muitas ruas daquela daquela região daqueles bairros que formam esse distrito essa região chamada Hermida e pude ver o cartaz que o vereador paduano o vereador Beto tem naquela comunidade muitos cidadãos fizeram manifestações positivas o que deixa este presidente mais animado mais orgulhoso de ter vereadores que são reconhecidos por onde passam se não fazemos tudo é porque dependemos de outros órgãos de outros poderes e outras questões para a solução dos principais problemas de Divinópolis agradeço então presidente Edmar pela condução dos trabalhos retorno aos trabalhos para que possamos votar os dois projetos que estão na ordem do dia da nossa reunião ordinária do dia 20 de setembro de 2012 muito obrigado um forte abraço a todos vocês nós agradecemos o presidente Anderson Saleme e retornamos as condições de trabalho ao presidente Anderson agradeço agradeço novamente o vereador Edmar Rodrigues pela condução dos trabalhos na nossa ausência durante o pronunciamento passando então a próxima etapa dos trabalhos nós solicitamos a segunda parte dos trabalhos nós solicitamos do vereador Rodson a leitura dos projetos na ordem do dia Ordem do dia Projeto de lei substitutivo número CM009 2012 dispõe sobre obrigatoriedade pessoal treinados em sinais de libras em unidade de saúde município de Rinópolis e da outras providências Senhor presidente tem que apreciar uma emenda três emendas para serem apreciadas palavra senhor presidente palavra vereador Edson Souza para que possamos iniciar a votação dos projetos senhor presidente só para ganhar tempo em questão do secretário queria ler as emendas eu fui procurado pela associação de surdos e eu devo instalar segunda-feira para um debate eles pediram para mim fazer alguma alteração eu queria pedir o vereador Rodson vista nesse projeto Rodson até terça-feira eu queria te dar minha palavra que independente da colocação da crítica até perguntei as pessoas porque não te procuraram ele é autor do projeto então eu devo instalar segunda ou terça não recordo agora de cabeça aí eu te dou minha palavra que quinta-feira ele vem ao plenário para ser apreciado até sete dias mas eu te dou minha palavra que se eles vão convencer de algum artigo a gente libera ele para que ele possa ser votado quinta-feira havendo então a quescência do vereador autor fica concedido até sete dias ao vereador Edson Souza projeto de lei substitutivo número 009 2012 solicito do vereador Rodson a leitura do próximo projeto projeto de lei número CM 024 2012 constitui a comissão da verdade município de Vinópolis com a votação Maria Simples senhor presidente tem uma emenda para ser apreciada palavra presidente palavra vereador Milton Donizete que nos dá grande alegria em estar presente entre nós senhor presidente eu gostaria de pedir até 15 dias desse projeto talvez até liberei não quero pegar o projeto ele realmente toma uma lida para me entender direitinho sobre o fato havendo então pedido do vereador Milton Donizete solicito que o vereador autor se manifeste para que possamos então prosseguir na discussão e votação dos outros projetos palavra vereador Edson Souza senhor presidente senhores vereadores esse projeto virou um pau de incente ele por exemplo já era de ter votado mas pelas condições por exemplo do vereador Milton que ele me procurou agora falando que não tem condições ele não está muito seguro para votar o projeto e até respeito pelo seu mandato pelo coleguismo pela sua história política em Divinópolis e até as situações anteriores que você teve de licença eu concordo com o pedido de 15 dias para que o novo vereador possa estudar mas se vossa excelência se julgar que possa estar preparado para fazer crítico concordar com o projeto eu espero que vossa excelência possa liberar também o mais rápido o seu havendo então a quescência do vereador autor fica concedido até 15 dias de adiamento no projeto de lei CM 024 2012 solicito vereador Rodo Zé Milton a leitura do próximo projeto Sr. Presidente a secretária informa que não tem mais projetos para serem apreciados e votados na tarde hoje não havendo portanto mais projetos a serem analisados discutidos e votados nesta tarde passaremos então a terceira parte dos trabalhos agradecemos aos senhores vereadores aos ilustres visitantes presentes na reunião aos membros da imprensa servidores assessores e a Deus por ter iluminado a condição dos trabalhos nesta casa obrigado boa tarde